De um lado, ela. Ela que quando era criança queria ser uma bruxa e que gosta de arrumar o armário até quando o armário já tá arrumado, que é só pra deixar a energia fluir. Ellen Roche! Seja bem-vinda, Ellen. Você é a maníaca de deixar a energia fluir nos móveis? Sim, feng shui, adora arrumação. É mesmo, essas coisas todas. Tem que estar no lugar certo, móvel, com a cor, porque o vento tem que entrar pela janela, sair pela porta, tem tudo isso? Tem, mais ou menos. É mesmo? Mas eu tenho umas superstições, assim, bem legais. Tipo qual, me fala uma. Entrar no palco agora com o pé direito. Isso é bom, eu sempre faço isso. Eu faço isso no avião também, né? Pelo sim, pelo não, né? Vai que, deixa eu fazer a minha parte. Agora apresenta o seu time pra gente. Quem é o nosso que... Olha, que homem, que olhar. Quem é? Apresente Guilherme. Guilherme, meu namorado. Seu namorado. Eu tenho aqui a informação que ele é o estabanado do grupo. É mesmo? É. Por quê? Em casa, assim, na casa dela, eu bato em todos os lugares que ela nunca imaginou que alguém ia bater a cabeça. O cara é grande, ele tem um senso de pertencimento, de espaço diferente dos outras pessoas. É verdade, eu fiz dois vezes planejados em casa, aí o rapaz falou assim... Ele estraga o Feng Shui. Eu bati em todos os lugares. O Guilherme chega em casa e ele, não, você só fica nessa poltrona aqui, ó. Tá ruim aqui a energia. Tá caindo a cama. Quase isso. Isa, apresenta pra gente, Ellen. Isa é minha irmã maravilhosa. Linda, linda, bem-vinda, Isa. Obrigada. A Kim me diz que Isa é competitiva da equipe. Muito. É. Veio pra treta. Não, eu vim pra brincar, mas assim, eu vou apanhar em casa se eu fizer besteira. É mesmo? Essa relação é na linha? É, é na linha. A Ellen te chamou e falou assim, ó, tô te chamando pra ir no programa do Mion, mas se fizer besteira... Se fizer, eu fico bem em casa. Olha a minha cara que pode. Agora, o que a gente pode esperar da Isa no jogo? Porrada. Porrada. Já gostei de responder. Tá positiva. E o Vitor, apresenta o Vitor pra gente. O Vitor é meu cunhado. Uma salva de palmas pro Vitor. O Vitor é o CDF da Turma Nerd. É mesmo? Não tem cara de nerd. Não tem cara, né? É, é que nerd não tem cara mais hoje em dia. Ele nunca foi CDF na escola, né, Vitor? Na escola, não, mas... Você gosta de televisão? Gosto, gosto. Mas ele assiste o programa Acerta Todas. Ah, você, em casa, você é daqueles que gritam e acertam? Eu sou, sou. Ele é o bom pra você. Acertou na escolha, Alen Roche. Esse é o time da Alen Roche. Uma salva de palmas pra eles. E do outro lado, ele que tem mania de comprar perfumes e frascos de shampoo e vive catando prego solto que encontra pelo chão, porque segundo ele, dá sorte. Marcelo Médici! Seja bem-vindo, meu querido. Meu querido. Que bom te receber aqui, cara. Muito bom, muito feliz também. Muito, muito bom mesmo, cara. Sou muito seu fã. Desde Camilla Baker. Nossa, desde Camilla Baker. Foi a minha primeira peça profissional no teatro faz tempo demais. E eu acompanho você a vida inteira também. Que talento enorme. Muito obrigado por estar aqui. Legal, obrigado. Quantos pregos você já tem que você pegou na rua? Cara, eu tenho vários. Na verdade, eu não pego na rua. O prego tem que ser pego no palco do teatro. Ah, é de palco de teatro. Em televisão também, quando eu faço novela. Aí tem muito prego, porque tem muita troca de cenário e tal. E você guarda isso aonde em casa? Eu tenho separado. Às vezes eu acho em figurino, às vezes eu acho na caixa de maquiagem. A Ellen Rocha ia ficar completamente insana com esse tanto de prego estragando o Feng Shui da casa. Eu ia largar pela casa inteira, porque eu sou muito bagunceiro. Consigo bagunçar qualquer lugar que eu esteja. Então a Ellen é uma pessoa que... Essa frase é maravilhosa. Se eu entro no lugar, eu bagunço esse lugar. Se você for no camarim agora, parece que passou um vendaval. Um labrador. Você é um labrador. O labrador é a Renata. É a Renata? É a Renata. Porque ela é a desastrada do grupo. Renata, que bela forma de te apresentar para o Brasil. Renata é o labrador desastrado, gente. Aqui uma salva de palmas para a Renata. De onde vocês conhecem? Olha, nós nos conhecemos já há uns 15 anos. Elas foram me ver no teatro, que são super amigas. A Thaís e a Renata são autoras de uma série incrível que elas estão fazendo agora aqui para a TV Globo. Demais. E não me escalaram. Mesmo assim, eu... Você me trouxe. Eu vi que vocês chegaram amigos, mas do jeito que está indo, né? É, eu não sei como é que vai terminar. Agora aqui, eu tenho uma informação que você interpreta os recados que manequins de lojas estão transmitindo para você. Mas observa. Você está bem? Eu sou uma pessoa muito normal, né? Eu sou estabanada. Eu roubo tudo. E manequins têm sempre um recado para passar para a gente. Eles têm mesmo? Você jura que você anda no shopping assim, olha, esse manequim aqui? Já se apaixonou por algum? Não, ainda não, mas quem sabe. Mas já parou uns três minutinhos a mais na frente de uma loja só porque alguém estava com um recado bem profundo para você? Eu sou o terror das vendedoras porque eu não compro, mas eu analiso os manequins.